Eu venho aqui pedir a compreensão da população em relação à vacinação da Covid-19. Lumenau trabalha com agendamento e para isso não há necessidade nenhuma da população chegar antes do seu horário agendado, criando filas desnecessárias. Será tolerado 15 minutos antes e também o atraso de 15 minutos depois do horário agendado. Para isso, peço a compreensão de todos. Cumpra o seu horário que assim a gente trabalha com qualidade aqui na nossa central de vacinação.